Audiovisueiros deste Brasil, vocês pediram unboxing dos nossos equipamentos e tô aqui eu pra gravar um vídeo diferente, você já viu aí no cantinho musical aqui da minha casa tô com duas belezinhas aqui, Sonya 7S, Sonya 7R e tô gravando numa câmera nova aí também que a galera tá enlouquecida pra saber qual é não vou falar nesse vídeo, vou falar só no próximo unboxing aproveita pra comentar, dar seu palpite e ver se você acerta é uma câmera muito legal eu nunca entendi muito bem esse lance de unboxing assim embora tenha visto poucos na internet, tenha visto alguns sempre achei uma coisa meio fetichista, meio maluca mas eu entendo que a galera tenha curiosidade, queira ver o que vem na caixa, como que é e mais que tudo, que a galera comemora com os youtubers que eles seguem quando rola uma conquista de um equipamento e é exatamente o que aconteceu agora acabei de pegar minha 7S e eu vou mostrar pra vocês no vídeo agora a 7S 2 então, unboxing estreando no AVZ então, bora fazer esse unboxing aqui, vamos deixar essa menina nua pra vocês aqui vibrarem comigo a 7S 2 que ela realmente, ó, é muito pequenininha dá pra ver o tamanho da caixa com todos os acessórios do tamanho da minha mão e aqui eu já tenho o meu super acessório porque unboxing que se preze, né tem que ter um acessório pra você abrir esse daqui foi o que eu ganhei lá na NAB e é bem legal porque tem além de abridor de cerveja aqui ele tem uma lanterninha também caso você precise ir num job, ó que legal a gente ganhou lá na NAB e tem também o canivete é o canivete oficial agora de unboxing do AVZ então vamos rasgar aqui selo de garantia da Sony tô ruim de unboxing, hein beleza lacre rompido e vamos lá lacre rompido eu cortei a caixa também, né boa, Américo vamos abrir aqui primeira coisa que a gente tem são aqueles manuais termo de garantia ah, esse software aqui é da Phase One pra quem não conhece, cara uma câmera digital tipo incrível, assim igual a Hasselblad e tal aquele guia dos sonhos das lentes pra você ver e ficar surtando e ficar pirando aqui em todas as opções manual em japa em português também em inglês vou deixar aqui de lado e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá cara vou deixar lá por último pegar a correia aqui correia alfa padrão a gente já veio por aí sempre e o foco tá esperto o foco dessa câmera? tá esperto? tá esperto? foca aí, camerinha legal correia aqui a gente tem um carregador que é diferente do modelo do modelo anterior, né que era menorzinho não sei se eu gosto na verdade eu não gosto porque tem que usar um acessório aqui o outro já você tinha uma faquinha ali já tirava e já plugava direto mas enfim é ah, isso daqui é um negócio bem legal que vem com ela já tem na Mark 1 também que você acopla no corpo e prende pra você prender o cabo HDMI prender algumas coisas aí na lateral da câmera ajuda você não ficar na mão caso o cabinho solte aqui embaixo vem aquele cabinho chato que eu falei que não era tão legal aquele adaptador de AC, né pra você ligar na energia como eu falei e agora sim e agora sim o grande momento ela empacotadinha aqui e olha só que beleza olha só cara olha só a chance do outro cara, muito legal o cabinho aqui eu pirei muito já tenho a 1 faz um tempo gosto bastante e agora nitidamente eles melhoraram eu vou mostrar pra vocês depois a comparação do corpo de um e da outra ela tá com uma empunhadura melhor tá mais tá mais forte tá mais firme maior assim tem mais firmeza agora os botões mesmo aqui ó pra você girar essa wheel dela tá mais robusta e realmente é uma camerinha muito poderosa aqui é o encaixe né da bateria aqui a gente tem o do card exatamente como no modelo 1 e cadê a bateria? aqui ó então aqui o que temos temos um carregador USB que é uma coisa muito legal né já no padrão brasileiro porque a câmera foi comprada no Brasil é uma coisa que eu recomendo muito indico pra vocês nossa revenda oficial a Sigma que vocês comprem lá com eles né pode parcelar enfim garantir no Brasil e tudo mais a Sony tá com uma parada muito legal agora que caso você tenha algum problema com o seu equipamento enquanto arruma eles te dão outro pra você não deixar de trabalhar então isso é legal e essa câmera aqui também inaugurou uma coisa nova que a 1 não tinha que é o seguinte como a bateria dela não é muito potente a gente já falou disso você usando aqui com essa porta lateral que eu não tô conseguindo abrir mas enfim você plugando USB nela você pode usar isso como uma fonte de energia e pode trabalhar com ela plugada coisa que a 1 não deixava porque quando você plugava no USB ela ativava o modo de você transferir os arquivos então agora isso não existe mais você pode ir usando esse carregador ou mesmo um powerbank numa situação de guerrilha aqueles bem poderosos chineses baratos com muitos miliamperes você pode trabalhar com ela numa boa ela já vem com duas baterias porque a Sony olha aqui ó opa esqueci de mostrar ela vem com duas baterias porque isso é uma coisa que a Sony sabe que até pelo tamanho né galera o tamanhinho aqui da bateria em comparação com as com as canons é realmente muito muito pequena então eles sabendo desse calcanhar de Aquiles eles já mandam duas baterias aqui pra você pra você trabalhar a bateria é a padrão NP-FW50 olha que momento galera que momento né você escolheu o idioma você poder colocar já começar a setar a sua câmera aqui né Brasília enfim depois eu faço isso com calma não era hora de verão não carai enfim tá aí ó camerinha com mil funções S-Log 2 S-Log 3 grava 4K interno saída 4K limpa enfim vai vir um taramon aí bem legal pra vocês assistirem e esse foi o unboxing dessa nova menina da minha nova menina 7S Mark II espero que vocês tenham gostado eu gravei numa câmera nova aí não esquece de comentar pra ver se você sabe de que câmera que eu tô falando e gravei com um Rode Smart Live ligado direto aqui na camerinha com um adaptador que depois eu mostro no unboxing 2 pra vocês beleza? não vou fazer a cabeça de final porque o final tá feito unboxing isso aí ó tudo bagunçado câmera aberta se você curtiu compartilha dá aquele seu joinha e é isso aí vamos pro próximo vídeo mais unboxing pintando na área faz o foco aí câmera é nóis valeu